A gente fala agora sobre saúde, gente, sobre vacinação, porque a vacina bivalente já está na sua quinta e última etapa de imunização. Ela serve como uma dose de reforço para quem já tomou pelo menos duas doses das outras vacinas contra a covid-19. A vacina bivalente contra a covid-19 foi liberada para todos os grupos prioritários e já está sendo aplicada nas unidades de saúde da família de Três Lagoas. A medida segue a orientação da Secretaria de Estado da Saúde. A coordenadora da Central de Imunização, Humberta Zambuja, ressalta quem pode tomar a vacina bivalente no município. A vacina bivalente vem como um reforço. Então é necessário no mínimo o esquema de duas doses do esquema básico com a monovalente para a pessoa estar apta para receber a vacina bivalente. Neste momento, ela está disponível para as pessoas a partir de 60 anos de idade, além de gestantes e puérperos e trabalhadores da saúde. E temos então a novidade aqui dessa semana que abrimos para a fase 5. Então a pessoa tem que ter no mínimo duas doses anteriores do esquema básico e um intervalo em mínimo de quatro meses da última dose da monovalente para poderem efetivamente receber a vacina bivalente. Foram incluídos na lista dessa fase pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos de idade, população privada de liberdade a partir de 18 anos de idade, adolescente cumprindo medidas socioeducativas menores de 18 anos e funcionários do sistema de privação de liberdade. A coordenadora ressalta qual a diferença da vacina bivalente para as outras que também estão disponíveis no município. Essa vacina, ela tem a atualização da variante da Omicron. As vacinas anteriores, que a gente chama monovalente, ela tem a base vacinal, que é o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, só que ela não tem a atualização da variante da Omicron, que é justamente o que vem circulando no ano passado e neste ano. Então só no ano passado nós tivemos 15 mil casos de Covid, basicamente quase todos foram com a variante da Omicron. da Omicron. E nós não tínhamos uma vacina atualizada com essa cepa vacinal para estar justamente protegendo contra ela. E a vacina vem agora com a variante B1 e B5, B4 e B5 também, para poder estar aí fazendo mais essa rede de prevenção. Então quem está dentro do grupo prioritário e não tomou ainda bivalente, lembre-se que já está disponível. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta semana pela Secretaria Estadual de Saúde, Três Lagoas está na quarta colocação em relação ao número de casos positivos de Covid-19 em todo o Mato Grosso do Sul. A cidade contabiliza 32 diagnósticos positivos para a doença. À frente de Três Lagoas estão, em primeiro lugar, Dourados, com 188 novos casos, Jardim, com 123 e Campo Grande, com 95. Nos últimos sete dias, 588 pessoas foram infectadas e cinco morreram, quatro na capital e uma em Ponta Porã. No estado, este ano, já são 15.686 casos confirmados, com 86 mortes até aqui. Atualmente, 1.329 pessoas estão em isolamento domiciliar. Apenas 13 estão hospitalizadas, 10 delas em leitos clínicos e 3 em UTI. A coordenadora da Central de Imunização reforça que a melhor forma de se prevenir contra a Covid-19 é com a imunização. Dentro das medidas sanitárias que nós já sabemos que são consagradas universalmente, por exemplo, lavar a mão, uso de máscara, isolamento, nós temos o nosso principal foco de prevenção é realmente a vacina. Nós temos hoje disponível a vacina contra o Covid-19 para todas as idades a partir de seis meses de vida e a novidade também do momento é a vacina bivalente que está disponível também em todas as unidades. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde da rede municipal. Basta levar a carteirinha de vacinação para comprovação que recebeu a última dose da vacina monovalente há no mínimo quatro meses, estando assim apto para receber a vacina bivalente e completar o esquema vacinal.